A Scania atua fortemente na transição para um setor de transportes mais sustentável e anuncia novidades para os clientes preocupados com a descarbonização do setor. Na visão da empresa, os veículos elétricos são futuro, mas a passagem do modal diesel deve ter a solução a gás como intermediária, da mesma forma como tem sido na Europa. No Brasil, a Scania é pioneira na introdução de caminhões movidos a gás natural veicular, o GNV, o liquefeito, o GNL e o biometano, e já vendeu cerca de 700 modelos desde 2019. A marca surpreende o mercado com o projeto brasileiro, ao apresentar o Scania X-Gas, o primeiro caminhão do Brasil com autonomia de 900 km, movido a gás natural veicular e ao biometano. E tem mais, ao longo de 2024, chegará mais uma opção para a família GAS, o motor de 460 cv de potência. O Scania X-Gas é um modelo G410 8x2, com chassi rígido. Seu motor dispõe de 410 cv de potência e desenvolve um torque de 2.000 Nm. A distância entre eixos é de 6.950 mm, o que permite acomodar nas laterais da longarina 16 cilindros de gás, 8 de cada lado. São 8 cilindros com capacidade de 118 litros e outros 8 de 95 litros. O volume total suporta impressionantes 406 m³ de gás. Esse fator possibilita ao propulsor levar o caminhão por cerca de 900 km. Essa é a autonomia esperada do caminhão. A composição poderá carregar até 30 pallets, seguindo a lei, com implementos do tipo Romeo e Julieta, que é o caminhão trucado 6x2 mais um reboque, com capacidade de até 56 toneladas. Ou na configuração de rodas 8x2, com 29 toneladas, de peso bruto total combinado, o PBTC. Para se ter ideia de comparação com o atual caminhão a gás disponível, o entre-eixos é de 3.750 mm, ou 3.950 mm, com 8 cilindros. 4 de cada lado, nas laterais da longarina, com a opção de 118 litros ou 95 litros, que propicia um volume total de 226 m³ ou 182 m³, para uma autonomia entre 400 e 500 km. E quanto ao assunto é mecânico online, temos motores atualizados, que já são Euro 6, desde a chegada ao país, junto da nova geração em 2018. As apostas continuam, sobretudo, na potência de 410 cv e também na opção de 340 cv. O R410 6x2 e o P340 4x2 podem transferir cargas de até 58 toneladas em médias e longas distâncias, em conjuntos de 3 ou 4 eixos. Os pioneiros Scania movidos a gás têm motor de ciclo alto. O mesmo conceito dos automóveis, são movidos 100% a gás natural e o biometano, ou mistura de ambos. Não são convertidos do diesel para o gás, têm garantia de fábrica, tecnologia confiável e desempenho consistente. E força semelhante ao diesel, além de ter uma vantagem, eles são mais silenciosos. A segurança é total em caso de acidentes ou explosão. Os cilindros e válvulas são certificados pelo Inmetro em conformidade com a lei. São 3 válvulas que controlam vazão, pressão e temperatura, que liberam gás em caso de anomalia em um desses 3 quesitos. Os cilindros são extremamente robustos. Para você ter uma ideia, o material é de ogivas de mísseis. Em caso de incêndio ou batida, o gás é liberado para a atmosfera e se dissolve sem perigo de explosão. Ao contrário de um veículo similar abastecido a diesel, que é mais perigoso, pois o líquido fica no chão ou em cima do combustível. O gás natural veicular, o GNV, é mais leve do que o ar. Por isso que ele tem essa propriedade, por exemplo, de ir no vazamento, ele vai sempre buscar e ir para a atmosfera. E vamos então acompanhar a apresentação de Marcelo Galão, diretor de desenvolvimento de novos negócios da Scania Operações Comerciais Brasil, que mostra mais alguns detalhes dessa novidade, que chega em breve ao mercado brasileiro aqui no Mecânico Online. Então, além da nossa linha conhecida nas potências de 280, 340 e 410 rodoviários, nós temos agora a linha Exgas. Uma cabina G, a potência de 410 cavalos, com um range aumentado até então, a nossa autonomia de caminhões a gás dava para até 500 quilômetros. Com o Exgas, nós temos essa autonomia aumentada para 900 quilômetros. Muitos clientes nos procuravam com problemas de disponibilidade de postos de gás em uma determinada rodovia. Então, nós resolvemos experimentar aumentar os tanques de gás. Então, esse caminhão aqui, ele está equipado com 16 tanques de gás. São 8 tanques de 118 litros e 8 tanques de 95 litros, aumentando, portanto, essa autonomia. Como eu tive que colocar esses tanques ao longo da longarina desse caminhão, ao longo do chassis desse caminhão, como a gente pode ver aqui. Esse caminhão, ele é um caminhão rígido e essa autonomia, ela é conseguida nos 8x2 apenas. Então, esse aumento de autonomia é somente nos 8x2. Porém, um 8x2 com uma motorização de rodoviários articulados. Essa é a ideia. A distância entre eixos de caminhão, desse caminhão, é de 6.950, ou seja, a maior distância entre eixos de um 8x2 Scania. E nele, você consegue a mesma capacidade volumétrica, colocando uma Julieta, ou seja, um trailer atrás dele, que um, uma carreta de 15,40, ou seja, aquela carreta de 30 pallets que hoje está bastante usada no mercado. Se a gente considerar que na norma de trânsito, num articulado, você consegue ter uma composição de 18,60 metros, quando você tem um caminhão rígido e um trailer, que é o famoso Romeo e Julieta, você consegue aumentar esse 18,60 para 19,80 metros. Por isso que você consegue a mesma volumetria, ou seja, você consegue levar os mesmos 30 pallets montando essa composição. Vamos falar um pouco aí desse caminhão aqui. É um caminhão rodoviário, ele tem suspensão traseira a ar, suspensão dianteira mola, eixos Scania. Esse eixo não é implementado fora da fábrica, esse eixo é implementado dentro da fábrica. Então, esse é o pacote que nós estamos falando do X-Gas. Mas não é somente essa a novidade. Até o final do ano, quando a gente começar a comercialização desse caminhão, nós teremos também uma nova potência, que é a potência de 460 cavalos. Essa potência vai permitir que os veículos a gás Scania utilizem as bicomposições, ou seja, o bitrenzão ou o rodotrem, com posições de nove eixos. Então, isso permite a entrada nesse segmento. E aí 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 Obrigado.